Nove horas, um minutinho, hoje é um dia bom para aposentados e pensionistas do INSS, porque a partir de hoje começa a pingar na conta a primeira parcela do 13º salário, já no final de abril. O governo federal imagina que vai injetar na mão dos aposentados, e consequentemente na economia, 56 bilhões de reais. A gente vai até Goiânia para conversar um pouquinho com a Mariana de Mori, seguir com a Mariana de Mori para seguir girando a nossa reportagem pelo país. Marina, quem é que já pode receber a primeira parcela do benefício a partir de hoje? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você, para a Stephanie, para todo mundo que está acompanhando a nossa programação. Olha, hoje começaram a receber, então, a primeira parcela do 13º salário, os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo. Agora, quem recebe mais que o mínimo vai começar, então, a receber essa primeira parcela no mês de maio. A expectativa do governo federal é de fazer esse pagamento, essa antecipação, até o dia 7 de maio para todos os beneficiários do INSS. Expectativa também estimativa é de que sejam injetados aí 56,7 bilhões de reais neste ano, dinheiro que deve ser destinado ao pagamento, então, desse 13º salário. Metade desse dinheiro, já agora, entre abril e maio, para esse pagamento da primeira parcela, e a outra metade até o final do ano. Quem é aposentado, pensionista do INSS, pode conferir, então, a antecipação do 13º no extrato do Meu INSS, que é o aplicativo do Instituto, e também no site do governo federal, que é o gov.br.meu.inss, só não recebem nessa etapa as pessoas que têm benefício de prestação continuada. Agora, de acordo com o governo federal, essas medidas, essa medida, né, da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas, não afetam, afeta o teto nem a meta fiscal do governo, está dentro, então, teve o aval da equipe econômica do governo. Essa medida, ela foi anunciada, né, nos anos anteriores, ela começou a valer justamente por conta da pandemia da Covid-19, e ela vai continuar nesse ano, mesmo sendo um ano eleitoral, em que a gente sabe que existe uma limitação de pagamento de benefícios, mas o governo tem, né, uma justificativa de que ainda muitas pessoas em dificuldade financeira, que perderam o emprego, e que por isso o benefício, essa antecipação, vai continuar acontecendo nesse ano de 2022, viu? Volto com vocês. Marina, Marina Demori ao vivo, direto de Goiânia, tem muito aposentado que virou o pilar de sustentação financeira da família, né, nesse ambiente de desemprego muito alto, de inflação muito alta também, ou sustentam uma parte da família, ou complementam a renda da família, a gente tem de levar em consideração também que há uma inflação específica para o idoso, né, que leva muito em consideração, por exemplo, o aumento no preço dos remédios, para aqueles poucos que podem pagar, o aumento dramático no preço dos planos de saúde, né, quando a pessoa passa ali dos 59 para os 60 anos, né, e é claro que o comércio fica ali na expectativa de sobrar alguma coisa, né, depois de pagar as contas, ajudar a família, comprar remédio, né, sobrar alguma coisa, embora a gente tenha de ressaltar, hoje essa faixa etária seja muito mais ativa, aqueles que podem, né, claro, seja muito mais ativa do que já foi movimentando diversas áreas da economia, porque aqueles que podem, de novo, são aposentados, que viajam muito, que consomem muito, que frequentam teatro, cinema, espetáculos, enfim, nós temos não mais aqueles velhinhos do passado, que se aposentavam e ficavam em casa esperando a vida passar, né, muito pelo contrário, hoje a gente que consome, consome muito, e agora, nesse período de crise, tem essa outra função de ajudar a família, muitas vezes com o único dinheiro certo que pinga ali na conta de alguém ao longo de um mês todo, né.